Salve, salve família! E aí DJ Puff? A partir desse momento é som de maloqueiro na porra do bagulho Vem de 380 na cintura, vai descendo a ladeira da favela De cavalo de troia faz a ronda e o garupa Acende a voz, já assiste a boca da milhão A vila faz a curva na viela O trenzinho da putaria tá passando em um menor de 38 Dançando a vera, o bagulho tá louco Não dança aqui, eu quero ver, ei, ei, o patrão da pipoco Enquanto o paredão de som faz o chão tremer as cadela Se esfrega, mostrando a calcinha Carrasta pro barraco, enfia o saco, usa a camisinha Posta do panameira, subi na ladeira, o poço passa a mão Tá sem placa e sem caps, girou o flex, suje que nem viu Aí dobrou na esquina, eu de posse, ciconha novinha tá olhando pra mim E o menor que tava de 38, volta com a sacola gritando Oba, é a maconha do verde que tem pra fumar Balinha que faz o bate acelerar E o lança que tá tendo é de maracujá Oba, é a maconha do verde que tem pra fumar Balinha que faz o bate acelerar Sem parar Na moral, independente do que nós faz, do que nós é Vamos respeitar as criancinhas e os morador Tá ligado? Criancinha a 10 horas vai dormir Os maluqueiros vão se arrumar A cheirosa se troca, apanha o kit Que já já o paredão vai chegar Traz o gude do verde do alecrim Daqui show de chava que eu vou bolar Na barraca da frente vende o drink Que é luló? Vai buscar, deixa o cano, ela checa na cintura Não precisa mostrar pra ter respeito O zoom da horneteira acende a curva E o menor levanta na minha meia No pé da balinha faz ela entrar no clima O puff ajuda ela a se entregar Bate a brisa, ela já tá sem calcinha E o PP foi pro beco penetrar A bote daqui a bala se estrutura Só que pra você se identificar O campaná, o campaná E se eu tiver suave é o dedinho pro ar Ah, ah, ah Calma, moral A partir desse momento, DJ Puff Quero ver geral com o dedinho pro ar Que é som de maloca na porra do bagulho Baile de favela Onde o maloqueiro acende a vela O menor de x-t vem cortando a viela E o bagulho tá bom Baile de favela Onde as patrichinhas se revela Rebola, bando, raboquinha Cadê ela? O som do paredão Vai! Baile de favela Ah, ah Na moral, na moral Cadê aquele gole do uísque? Hoje eu tô no intuito De ficar bem louco Baile de favela E hoje eu tô bem louco Grave é tipo um suco Na mente Meu teor de álcool já tá lá no topo Mas traz mais um combo pra gente Fui de meiota com o DJ Puff Busca nova balinha Balinha Que tá deixando Elas bem louca Louca pra botar Pra botar Pra botar o peru na boca Que tá deixando Elas bem louca Louca pra botar Pra botar Pra botar o peru na boca Na moral Tá todo mundo na ciência Que o PP da VS canta a realidade Em cima dessa caminhada O sexo faz parte da realidade Cê está ligado? Os maluqueiros sabem E as garota também entendem Que tá deixando Elas bem louca Louca pra botar Pra botar Pra botar o peru na boca Que tá deixando Elas bem louca Louca pra botar Pra botar Pra botar o peru na boca É só de maloca Caralho Na moral Quando cê passa no foguetão As garota não fica doida Pra subir na garupa Chega de ciclone O cabelo naquele pique Cavalo de troia Deixa o maluqueiro chique Verde massa fera Show de chava Pê o bula Chama no grau Que é pra ver As maldita peida Deixa na cintura O tal do bocá de tijolo Tira de giro Motor com o ronco do besouro Som e bala Faz as cretinas Se entrega Não vende cá O DJ Puff Só quer gostar O carro da frente Eu sei que tá vendendo os trinque Pede pra buscar Red, bugilo e o whisky Levanta as garrafas E risca Pra chamar cachorra Desce a orbital Pelo e mama na banca Se você olha pra aquela maldita Que tá em cima da garupa E canta assim Sem cap Sem placa Na x-ta é fuga dos cana O menino embaça E o baile no fim de semana E traz o paredão Aquele que estremece Ao som do João E do PP da VS Vai Sem cap Sem placa Na x-ta é fuga dos cana O menino embaça E o baile no fim de semana E traz o paredão Aquele que estremece Ao som do DJ Por fim do PP da VS Vai Sem cap Sem placa Na x-ta é fuga dos cana O menino embaça E o baile no fim de semana E traz o paredão Aquele que estremece O MES Ao som do DJ Por fim do PP da VS A luz do poste é o que funciona Como iluminação Junto com os carros de drink E o paredão de som O campaná de cantoneira Falcão não tá de touca Porque se muia no baile Vai muia lá na boca E o menor de x-ta é o zero Ainda puxa no peito E o grau no toque na ideia É o que impõe respeito O tal do boca de tijolo Não tá por aqui Porque os bom entendedor Sabe qual assunto é curtir As cadelas se revela Se jogar é cheque Mas tá solteira Toma gole Mais tarde vai pra bate E o pof tá tocando E elas batiam o tabaco O som do grau Tá estralando Tá tremendo os barracos Na moral É da onde eu vim Só quem é favela Na porra do bagulho Joga o dedo pro alto aí Joga o dedo pro alto aí Joga o dedo pro alto aí Favela Onde eu vivo Resido onde o funk Que impera Favela Onde tem o gol de verdinho Então acende essa vela Favela Onde eu vivo Resido onde o funk Que impera Favela Onde tem o gol de verdinho Então acende De lupa na bolha Com o cabelo disfarçado Sem placa na pista E o cap Nós deixou de lado Aquele no isuleira Combina no caminhota De meia na canela E o grau Vastiga, xoxota Tatu de vagabundo E adeira a moda Sou clone Nunca vão me alcançar Se o assunto é fuga dos homens Maconho, esquina, mesa É o tal laxante das cocota Que senta a noite inteira Pro liga pela de volta É nós que mostra o dedo Pus radai Pra viatura Pra sentir o prazo E a adrenalina De dar fuga O PP da VS O Puff E o Nego Blue Fogo na Babilônia Que hoje é só Mô Mima Tamo junto Som de maloca Tá ligado DJ Puff Na porra do bagulho Forte abraço E o Nego Blue